A Carambeí lança a promoção que vale por duas. E agora você compra seda, cama, mesa, banho, retalhos de linho por quilo e só paga metade do preço. São milhares de quilos de tecidos da melhor qualidade, com promoção de fábrica. E tem mais, a Carambeí está vendendo tudo em quatro pagamentos sem acréscimo. Aproveite esta promoção e ganhe um TV a cores. Na pista abaixo do aeroporto. A Carambeí lança a promoção que vale por duas. E agora você compra seda, cama, mesa, banho, retalhos de linho por quilo e só paga metade do preço. São milhares de quilos de tecidos da melhor qualidade, com promoção de fábrica. E tem mais, a Carambeí está vendendo tudo em quatro pagamentos sem acréscimo. Aproveite esta promoção e ganhe um TV a cores. Na pista abaixo do aeroporto.